Olha o pessoal de casa. Oi, gente, pessoal. Estamos aqui mais a Dona Coruja, que acabou de trazer umas cartinhas pra gente ler, não é? É. Quem vai ser primeiro? Eu posso ir? Posso comer? Sim, eu vou. Tenho o Valdo, Tenho o Valdo. Vai, Tenho. Eu estou aqui com a cartinha da Cailane de Souza. Ela é de Taboão da Serra, São Paulo. Ela tem sete anos e foi sucinta. Ela escreveu, Amo vocês. Nossa, mas isso é profundo. O espaço do cinto, isso é enorme. É gigantesco. Obrigada. E ela mandou este desenho aqui também. Incrível. Que belas nuvens. Nossa, que lindo. Uma grudadinha na outra. Tem a minha aqui, tem você, Quelônia. Pois é. Estão vendo que incrível. Cailane, olha, um beijão pra você. E agora? Posso? Pode, pode, pode. Obrigada. Eu estou com a cartinha da Yasmin Agatha Alves, de Juru Aia, Minas Gerais. Ela diz assim, Quintal da Cultura. Eu gosto muito da Filomena, porque a Filomena é atrapalhada. Não perco o quintal por nada. Beijos a todos. Olha só que desenho mais lindo que ela fez. Olha só que desenho mais lindo que ela fez. Eita. Muito lindo este desenho. Eu gostei do meu cabelo. Muito lindo, muito lindo. Olha o cabelinho do Teobaldo. Eita, Teobaldo, vocês não se acostumam mesmo, né? Linda, um beijo pra você. E um beijo pra Minas Gerais. Minha vez, minha vez, minha vez. Eita, Teobaldo. Vale do ouvido. Obrigado, Cailane. Agora a carta que eu vou ler, quem mandou foi a Tayla Maíra. E ela é de uma cidade que chama Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Diz assim, olá, pessoal da TV Cultura. Meu programa favorito é... Claro, o de vocês. Obrigado. Gosto dos personagens e muito dos desenhos. Estava ansiosa para mandar este desenho para vocês. Amo vocês. Uau. Um beijão, Tayla. E olha o desenho da Tayla. Mostra. Atenção. Uau, que incrível. Tá lindo só. E ela teve uma ideia. Interessante também que ela fez... Ela usou aqueles pedacinhos do lápis quando a gente aponta. Ah, é verdade. Casquinha. É, a casquinha. E eu achei que parecia até uma borboleta. Fez colagem. É, fez colagem. Grande ideia. Rosado tinha gostado disso. E olha o céu no cantinho. O céu no cantinho. E a roda. Tá lindo. Obrigado, Tayla. Parabéns. Linda. Eu vou dar o endereço para quem quiser mandar a cartinha para a gente. Anota aí, anota aí. Tá bem aqui, anote aí. É só escrever para... Quintal da Cultura, Caixa Postal, 11544, CEP 05036-900, São Paulo, SP. São Paulo, SP. E você também pode visitar o nosso site, que tá bem bacana, né, Dorô? É só você entrar em cemais.com.br. Aquela barra fininha, assim, aquela barra... Quintal da Cultura. Tudo junto. E lá você pode ver vídeos, atividades. Eita, tem tanta coisa legal. Você pode pegar o autógrafo da Doroteia. Eu peguei vários autógrafos da Doroteia. E meu também. É, de todo mundo. A gente espera só cartinha, tá? Até já, pessoal. Até já. Olha aqui, ó. Obrigado, Anocuru. Olha aqui, que longe... Olha que coisa linda.